Autorizou, pediu a porteira, decolou, vai embora, baby boy, aproveita dela, olha o trabalho dele, é grande profissional, é lá de Paulo de Faria, olha como é que conduz o boy, é na macias, é na categoria, é na classe Olha Rio Verde, eu chamo a atenção de vocês, ó, pra olhar e o pretor de novo, aí ele tá bem, bateu o joelho, lá vamos ver, na porteira, tomara que não seja nada, vamos ver se ele tem o replay, ó Vocês olham a ferra direita desse homem, gente, lá embaixo nas botas dele